E aí pessoal, esse é o segundo vídeo aqui do meu controle né, que eu tô fazendo, controle arcade pra jogar na Raspberry Pi, também serve pra jogar em outros videogames né, que tiver USB, entrada USB, aí você tá vendo aí umas partes aí que eu tô montando ele né, a parte que eu fiz de colocar os fios, eu fiz num pedaço de madeira que tinha aqui em casa, que é MDF, eu fiz no MDF mesmo, e umas partes de cima e de baixo, é uma espécie de compensado, onde eu furei os botão e tudo, eu coloquei umas cantaneiras também de alumínio, e ficou bem legal, na parte de cima eu imprimi uma imagem com o Ken e o Ryu, e coloquei um acrílico por cima né, pra ficar legal, Eu coloquei todos os fios né, na placa né, pela ordem certa, e depois eu fui colocando, de acordo com o que eu queria, nos botões né, qualquer coisa galera, vocês podem procurar aí na internet, que tem os esquemas de como colocar os botões né, a ordem certa, a galera ensina no YouTube mesmo, Eu coloquei de acordo com o que eu queria, mas também você pode também configurar no emulador que você for usar, ou então na própria Raspberry Pi né, que lá tem o lugar de você configurar os botões, Aí você tá vendo o esquema já organizado, já tudo pronto, aceso, ligado na Raspberry Pi, e os fios todos bem organizados do jeito que eu queria, lembrando que eu acabei de montar galera, eu ainda tô testando ele, Eu vou deixar um vídeo aí com a minha sobrinha jogando as partidas, fazendo o teste pra vocês verem. Se garanta aí, Mas ele faz nada não, ele quer que eu ganhe, E aí Tchau, tchau, tchau geroso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém, o mais tchau. Se inscreva no canal. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí